Nessa vida eu te deixo com nada A ver que tudo é quando você gosta da nossa casa Se você respar sua cabeça, eu vou respar também Nessa vida e no outro a você vai saber Que a minha missão nessa terra é cuidar de você Não cresce por causa disso não Nessa vida eu te troco por nada A ver que tudo é porque você gosta da nossa casa E quando chorar Nessa vida e no outro a você vai saber Que a minha missão nessa terra é cuidar de você Chegamos, minha paixão continua Está acabando já Está acabando já, acabou o efeito perfume Camila, acabou o efeito do perfume Camila, está desapaixonando Chegando de casa Camila, agora é a realidade Pois é Camila A farra também acabou Camila Que nós pensamos que nós já íamos para cá Chegando de casa Camila Chegando de casa Camila